Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Féu Guarapa e vamos aprender a baixar InstallingScape no Linux e no Windows. Nesse caso estamos utilizando o Linux 1.0 e os primeiros minutos da videoaula ensinará a instalar o Linux. Você que utiliza o Windows é só adiantar um pouco a aula e você verá. Aqui no site oficial Inkscape.org você pode baixar ele. Já no Linux Ubuntu temos a nossa central de programas do Ubuntu e pode ser acessada no menu Iniciar escrevendo Central de Programas. Pronto! Você abrindo a central de programas irá chegar a essa mesma tela que eu. Aqui à direita na caixa de busca você escreve Inkscape. Ele irá te mostrar o resultado de todos os nomes relacionados a essa busca. Ele já acha aqui o editor de mais vetoriais Inkscape. Você clica nele e mais informações. Você pode visualizar mais detalhadamente sobre ele. Observe que aqui o texto está em inglês, mas quando você clica nesse botão instalar, que no meu caso já está instalado, ele vai pedir a senha do seu usuário. Pronto! Você já tem Inkscape funcionando igual ao que está no meu. Ele já vem em português do Brasil. E aqui eu tenho Inkscape aberto. Observe que aqui tem um exemplo de uma arte criada. E aqui no menu dele, arquivo, editar, receber, camada, está totalmente em português. Clicou ali e instala. Já no Windows, a instalação é um pouquinho mais demorada. E precisa marcar a opção de traduções edicionais para que você consiga ter o português no Brasil. Então continue a aula que agora você vai aprender a baixar e instalar no Windows. E vamos aprender a como baixar e instalar já com as traduções Inkscape no sistema operacional Windows. Primeiro você deve acessar o site oficial. Que está aqui ó. Inkscape.org Barra PRT Você já entra na página inicial em português. Aqui na aba de transferências no menu horizontal. Temos a opção de instalação Windows. Em instalação Windows, você vai ser redirecionado para esta página. Onde você pode clicar aqui para instalar. Se você usa o seu sistema 64-bit, você pode entrar nesse site e baixar uma versão específica para um sistema operacional que utiliza mais memória. Eu vou utilizar aqui ó, essa opção de instalador. As mesmas instalações, tanto do 64-bit como 32, tem suas semelhanças. Não tem grande diferença. E o que é interessante aprendermos, é como adicionar a opção de idiomas para que ele fique em português do Brasil. Você pode clicar em instalador. Você entrará aí no site do Salesforce Forge. E aqui ó. Ele vai começar a carregar a página. E você já pode clicar aqui ó. Download Inkscape. Ele tem 34.6 MB. E olha só. Em poucos segundos, você começa. Ele vai iniciar o seu download. Quando ele começar aqui ó. É só você clicar em download. Quando você clicar em download, você vai obter o mesmo arquivo que eu tenho aqui. Observe que esse símbolo requer privilégios administrativos. Então não adianta querer usar o Windows com usuário limitado, que você não vai conseguir instalar. Você pode clicar aí ó. Duas vezes nele para abrir. Observe que na primeira opção, você não vai encontrar o português do Brasil. Isso não importa. Você vai deixar aqui ó. O idioma em inglês. E durante a instalação, vamos adicionar mais uma opção para adicionar mais idiomas. Podemos clicar em avançar. Não tem grande dificuldade, caso você não saiba inglês. Temos a licença dele. Ele é um programa aí de código aberto. Gratuito. Estando de acordo, pode clicar em avançar. E essa parte da instalação, que é a mais importante. Observe que tem diversas opções aqui ó. E se você descer só um pouquinho ó. Você vai ter essa opção de adicionar traduções. Se eu clicar nesse mais para ver o que tem relacionado a ele. Ele vai mostrar ó. Que ele vai adicionar diversas traduções ó. Se eu quiser só o português do Brasil adicional ó. Eu posso marcar ele ó. Viu como que é fácil? Adicionei o português do Brasil ó. E marco ele ó. Vamos ver aqui para cima. Ele já reconhece automaticamente. Se você quiser adicionar todas essas traduções, você pode ó. Tá vendo? Mesmo lá que na primeira aba a gente colocou a opção em inglês. É apenas para o instalador. Quando você for nele, você adiciona traduções a mais né. Porque o idioma oficial dele é o inglês. E ele tem outras traduções como o português do Brasil. Ou o português de Portugal. Ou diversos outros que você pode encontrar aqui ó. Tá vendo? Até chinês tem. Então o que que acontece? Você marcando aqui. Você clica em avançar. Confere bem né. Vai ficar tudo certo. Onde vai ser instalado né. O disco local e você pode personalizar. Não existe grande necessidade de mudar. Isso daqui. E clicar em instalar ó. Ele já está efetuando a instalação. E quando concluir. Ele já vai instalar aí. Com a tradução do português do Brasil. Observe que a instalação dele é bem rápido. Claro. Isso depende. É. Está relacionado ao seu hardware. Depende muito ele da velocidade do seu computador. Observe que aqui no meu. Ele está instalando bem rápido. E a gente já vai poder abrir ele. E ver se realmente ele está em português do Brasil. Que isso é mais importante. Quem não sabe aí. Quem está começando aí o curso. De Inkscape. Está instalando. O Inkscape. Ele. Eu vou entrar aqui de novo. No site do Inkscape. Vamos ver aqui. Inkscape.org O que que acontece. O Inkscape. É um programa que trabalha. Com imagens vetoriais. Então. Essa imagem aqui por exemplo. Você pode criar ela no Inkscape. E o interessante. Quando você cria. Uma imagem assim. Uma logo. Praticamente. Todos os logos. São criados em programas vetoriais. Por que? Quando você cria uma logo. Você pode expandir ela. Quantas vezes você quiser. Ela tem um tamanho tal. Ela tem 5 centímetros de largura. Eu quero que essa logo tenha 10 metros. Você pode fazer isso? Pode. Ele permite que você amplie. E diminua uma imagem. Sem que ela perca qualidade. Retornando aqui. A aba. Ele está quase terminando. Estou observando. Essa própria logo. Do Inkscape. Ela é. Uma logo aí. Em vetor. E quando você está trabalhando. Ela. Editando. No próprio programa. O que que acontece. Você vai ampliando ela. E você também. Trabalha muito com camadas. O que seria camadas. Você coloca. Por exemplo. Uma imagem. Atrás. E acima dela. Você pode colocar um outro objeto. E como cada um. Fosse complementando o outro. Como você pegasse uma folha. E nessa folha. Você botasse uma folha menor. De outra cor. Que vai dar um efeito. Então se você observar. Essa logo. Ela tem um efeito de contorno. Né. Ela tem uma. Uma sombra aí. Bem leve. Ela tem aqui ó. Esse branco aqui. Que mostra. Com preto. Aqui ó. Um pouquinho separado. E o texto da logo. Essa. Já. Essa outra imagem. Já é um pouco diferente. Né. O sol. Os animais. E tudo mais. Inclusive no escape. Esse zoom que eu dou aqui ó. Que você. Se você for observando. Você vai vendo. É. Que a imagem. Perde um pouco a qualidade. Por que? Essa imagem. Ela foi projetada. Para ser visualizada assim. Digamos. Visualmente. 100%. Se eu der zoom aqui. Nessa imagem. Que tem esse tamanho. Que ela já está exportada. Essa imagem. Provavelmente. É formato. .png. Que é. Portable. Network. Graphic. Né. Que. É um formato aí. De mais. Muito conhecido. Assim como. O JPG. O Inkscape. Trabalha mais. Com. Formato. PNG. O JPG. Pois. Ele salva a transferência. E o JPG. Não consegue. Isso. O que acontece. Esse cavalo aqui ó. Que a gente vê. Ó. Eu vou dar um zoom. Aqui no computador. Se eu for dar zoom aqui. Simplesmente. Sem estar no Inkscape. Ela vai perdendo a qualidade ó. Ela não. Mantenha aquela qualidade. Que ela tinha antes. Quando eu dou o zoom. Quando essa imagem. Está no Inkscape. A qualidade dela. Não perde. Se eu der o zoom. É como se eu tivesse. Vendo ela de longe. Esses cantos dela. Não perde. Nem um pouco. A qualidade. E se eu tiver. Com essa imagem. No Inkscape. Digamos. Que eu queira. Fazer aí. Uma placa gigante. Com essa imagem. Eu preciso. Expandir ela. Mas eu queria. Ela pequena. Mas no Inkscape. Você vai clicar. Na imagem. Vai arrastar ela. Né. Nos cantos dela. Para expandir. E você vai expandir. Colocar o tamanho. Que você quer. E ela não. Vai perder. A qualidade. Está na última etapa. Aqui. Da instalação. O que permitiu. Que eu pudesse explicar. Alguns conceitos. É. Básicos. Das imagens vetoriais. Que é diferente. De você. Abrir um programa aí. Como um Gimp. Né. Que você vai. Trabalhar. Totalmente diferente. Você já. Não tem essa opção. Igual no Inkscape. Então os dois programas. Se complementam. Se você não conhece. O Gimp. Também temos. Uma aula. Muito especial. Para ele. Várias aulas. Digamos assim. Podemos clicar. Avançar. Quando você termina. Ele já tem a opção aqui. Isso aqui ó. É executar o Inkscape. Ele vai abrir. Ó. Finalizar. Beleza. Finalizou. Vamos ver se ele já vai abrir. Ó. Já abriu aqui ó. Olha que legal. E se você observar. A minha área aqui ó. É. Arquivo. Editar. Exibir ó. Camada. Objeto. Cada opção dessa. Já está em português. Se eu for nesse menu de ferramentas. Aqui ó. Vertical ó. Se eu deixar ó. Só eu deixar o mouse parado em cima. Ele me fala o que ele faz ó. Por exemplo. Essa opção aqui ó. Retângulo. O que que ele faz? Cria o Egito Retângulos. Mesmo que você nunca mexeu nele. Se você só deixar o mouse em cima. Ele te fala já em português ó. Então eu clico aqui. E ali no final. Entre parênteses. O F4. Quer dizer. Que se você apertar o F4 do teclado. Você vai para a opção de retângulo. Se você apertar aqui ó. F1. Como ele nos diz. Você vai para a opção de seta. Que permite você pegar objetos. Então por exemplo. Eu crio um retângulo. Um quadrado. Um retângulo né. Crio ele ó. Beleza. Agora para eu movimentar ele. Eu tenho que apertar F1. Ó. Isso aqui. Eu tenho a primeira videoaula. Que eu explico bem detalhadamente. Agora que eu tenho a opção de ponteiro. Que a gente. É. Trabalha aí com. Programa de design. A gente. Utiliza os atalhos. Para facilitar. Então. Em vez de ficar toda hora vindo aqui. Eu só aperto F1. Primeira coisa que você vem gravar no escape. E eu posso movimentar esse objeto. Se eu quiser expandir ele ó. Eu expando. E ele não perde a qualidade. E aqui embaixo. Você pode personalizar a cor desse objeto. Aqui. Adicionar um texto. Só para que fique alguma coisa aí. Então. Para que vocês me conheçam. Eu sou o professor. Rafael Guarapa. Aí eu aperto F1 ó. Tá vendo. E eu posso. Ampliar esse texto. Eu posso ampliar. Quantas vezes que eu quiser. Que ele não perde a qualidade. Então. Já que vocês me conhecem. Já tem a apresentação aí. Você já pode ir para a próxima aula. Que você já vai. Aprender detalhadamente. Como usar. Cada uma das ferramentas. A criar logos. A exportar a sua imagem. E criar. O mais diferente. Tipos de desenhos. Como você. Mesmo viu aqui ó. Mesmo que você. É. Não saiba. Muito desenhar. Na mão. No Inkscape. Você consegue. Por exemplo. Criar desenhos. Como esse. Que eu mostro aqui ó. Tá vendo. Então. A gente vai aprender também. A criar. Desenhos melhores. Como esse aqui. Apresentado. No site oficial. Do Inkscape. Não deixe de se inscrever. No canal. E acesse. O site oficial. Ieg. Né. Que eu vou mostrar aqui. Numa nova aba. Olha. Ieg. Ponto. Guarapa. Ponto. Com. Ponto. Br. Esse site. Tem todos os cursos. E você. Se cadastrando. Permite você usar. Ferramentas. E complementos. Relacionados ao curso. Então. Além de ter. A videoaula do YouTube. Dentro do site. Integrado. Você tem opções. De ferramentas. De complementos. Você tem um cadastro. Que você efetua. Você tem notícias. Aqui. Aqui embaixo. Tem um mecanismo de busca. Os notícias. Recentes. E tem um fórum. Que onde está. Todos os cursos. Todas as aulas. E toda a integração. Da comunidade. O que facilita. Aqui no site. É que. Em cursos. Você encontra aqui. Design. Inkscape. Se você quiser. Achar o curso de GIMP. Também tem aqui. Que é um programa. De design também. Que os dois juntos. Aí. O limite. Vai ser a sua. A sua. Imaginação. Né. Sua criatividade. Pois com essas duas ferramentas. Aí. Você não tem. Limites. De criação. Em termos. De design. Então. O site. Facilita. Muito. Aí. O acesso. Quando você clica. Aqui. Por exemplo. Design. Inkscape. Você vai sendo. Redirecionado. Para a página. Se você fizer. O login. Você. Tem mais opções. Até de comentar. Interagir. Ter o suporte. Temos aqui. O curso gratuito. De design. Inkscape. Temos aqui. Separado. Por dois professores. Né. Professor Patris. E conforme. For surgindo. Mais aulas. Mais conteúdos. Diferente. Vai sendo adicionado. Veja. Obrigado.